Oi gente, uma ótima tarde pra vocês, SBT e você está no ar e olha só, a sexta-feira chegou, não é? Então a gente tem que aproveitar mesmo porque tá bom demais o programa, confira só! Que tal desestressar um pouco pintando uma aquarela, que é acessível a todos? As mochilas e as crianças, o peso extra nesse começo de ano. A Torcicolo, quem nunca acordou com o pescoço travado? E hoje é sexta-feira! Tem música boa no SBT e você, que começa agora! É isso aí, alegria em dobro porque é sexta-feira, não é verdade? Força na peruca que tá acabando a semana, fim de semana tá chegando aí pra gente, a gente tem que ser feliz todo dia, né? Mas no fim de semana a gente é um pouquinho mais, porque a gente consegue dar uma descansadinha, ficar com a família, é bom demais, né? E ó, ainda dá tempo de você comprar o seu certificado de contribuição do SPCAP. Você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Olha lá, no primeiro prêmio, 10 mil reais, no segundo prêmio, 20 mil reais, no terceiro prêmio, 30 mil reais e no quarto prêmio tem duas picapes S10 cabine dupla de uma só vez. Tem ainda o Super Giro da Sorte com 10 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT, dia 17 de fevereiro e a realização é do Hospital Regional do Câncer, de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra vocês, tá? Me diz uma coisa, duas coisas. Primeira, você já anotou o nosso WhatsApp? Vai aparecer aqui na tela, eu queria que você anotasse aí no seu celular, porque você vai mandar recadinhos pra gente durante o programa todo, tá? Ó, tá aqui ó, 17996197821. Você vai conversar com a gente, é o nosso canal direto e eu quero saber o seguinte, você gosta do horário de verão? E aí, gosta ou não gosta? Você que acorda muito cedo não gosta, né? Mas quem chega em casa um pouquinho mais tarde já prefere porque fica mais clarinho. Mas eu gosto, eu gosto do horário de verão. Ele vai terminar agora, dia 17 de fevereiro, tá? A partir da meia-noite deste domingo, os relógios devem ser atrasados em uma hora. E eu tenho três dicas pra gente, pra gente se adaptar um pouquinho mais, né, a esse horário de verão. Porque quando ocorre qualquer mudança, né, seja por causa desse horário, por conta do inverno, ou às vezes você viaja, um fuso horário, o organismo tem que reabituar, né, ao horário antigo. E não é frescura não, viu gente? Muitas pessoas sentem, né, essas mudanças. Então, vamos aproveitar as dicas agora que eu vou te mostrar. Dá só uma olhada. É a dica agora, galera. Primeira, evite refeições muito pesadas. Sabe aquela pizza gorda, gostosa, cheia de bacon? Evita. Evita nesses dias aí, pelo menos no final de semana, quando vai fazer essa mudança, porque vai pesar um pouquinho mais, tá bom? Principalmente no final do dia, você deve evitar. O que mais? Outra dica. Evite bebidas como café, chá verde e chá preto. Elas devem ser evitadas também nesse dia, pra não aí gerar mais energia do que necessário. Outra coisa que você tem que fazer, ó, não exagerar nos exercícios físicos. Pega leve, tá? Pega leve nesses dias aí. Prefira exercícios mais suaves, relaxantes, faça uma caminhada. Agora, o principal é que quando acontece essa mudança aí no relógio, né, a gente ganha, né, uma hora. E aí, o que acontece? A gente vai dormir mais tarde. A gente usa essa uma hora pra fazer outras coisas, né? E os especialistas e médicos sugerem que a gente descanse feito este belo dog durante essa uma horinha, entendeu? Pega leve com você esses dias aí. Respeite o seu organismo, o seu corpo, que ele vai, daqui a pouquinho, se adaptando a tudo de novo, tá bom? Então aproveite as dicas aí. Ai, que graça. E, ó, será que as pessoas na rua aí, que a gente foi conversar, gostam do horário de verão? Ou do fim do horário de verão? A gente foi conversar com elas. E eu quero saber de você de casa também, tá? Olha a matéria e manda o WhatsApp pra gente. Fabiana, você prefere horário normal ou horário de verão? De verão. Eu gosto do horário de verão. Eu gosto do horário normal. Pra mim, não faz diferença. Ah, porque eu acho que demora muito anoitecer, aqui a gente mora numa cidade muito quente, né? Então fica, o calor, acho que aumenta mais. Ah, sei lá, a gente levanta mais cedo, é gostoso levantar uma cor escura pra vir trabalhar. É que o horário de verão a gente tente aproveitar mais pela claridade, né? Então a gente produz mais. Mas cansa mais também. Domingo agora muda, né? Então a senhora tá feliz com essa mudança. Por mais que chegue a escurecer mais cedo e tudo mais, mas fica mais fresquinho. Acho que pra gente aqui que mora nesse sertãozinho aqui, é bem mais calmo, né? Mais tranquilo pra gente. Não tem problema, tô aposentado, não tenho preocupação com o tempo. Ah, infelizmente, eu gosto do horário de verão. A gente já acostumou, já. Brasileiro, eu costumo com qualquer coisa. Não é verdade? Ah, eu gosto do horário de verão. Olha lá, que nem ela falou agora no final, eu curto também o horário de verão. Ai, porque daí você olha no relógio sete horas, ainda tá claro, né? Dá mais vontade, mas também tem que tomar cuidado. Porque quando vê, você já tá dormindo super tarde, né? Eu tô com uma amiga aqui, que é a Maria Helena Curte, que é artista plástica. Ela veio falar de aquarela pra gente, mas antes que eu saber. E você, Maria, você gosta do horário de verão ou não gosta? Olha, na fase que eu tô, eu gosto de todos os horários. Mas eu prefiro o de verão. Gosta também? Gosta. Ai, é gostoso, né? Ainda mais na nossa região que tá solzão, né? Nem sai. A luminosidade vai mais longe. É. Dá pra pintar até mais tarde. É. Gostoso. É muito bom. Seja bem-vindo ao programa, viu? Uma ótima tarde. A Maria Helena tá aqui por causa do seguinte, gente. Vamos falar hoje da aquarela, tá? Eu resolvi falar porque meu filho esses dias chegou em casa com um kitzinho de aquarela, Maria. Aqueles bem simplesinhos. Ele pagou super baratinho. Aqueles bem, assim, quase infantis, vamos dizer assim, né? E o que ele pintou, o que ele se divertiu, o que ele relaxou, o que ele colocou a criatividade dele em prática, sem ter feito curso ainda, assim, como um belo amador. Você, não posso nem perguntar, né? Se você ama aquarela, porque eu imagino que seja aí tua vida. Mas, é, o que que a aquarela traz de bom pra pessoa que pode tentar, assim? Aquarela é mágica. Não te dá tempo pra uma censura. Você tem que ir projetando tua alma no papel. Você põe um dreno na alma e tchó pro papel. Ai, que delícia. É uma delícia. Então, eu considero uma terapia. Aham. Eu, você tá falando do teu filho. Desde pequena, eu também ganhei uma aquarelinha, aquele kitzinho bem simples. E, quando, só que quando eu quis fazer Belas Artes, a minha família disse, não, você tem que ser professora. Naquela época, ser artista era um negócio meio complicado. Então, eu acho ótimo incentivar as crianças a pegarem, porque a aquarela, quer dizer, aqua rala. A água do italiano, a água rala. Então, é uma técnica muito difícil, porque você só lida com transparências. Exatamente. Então, tudo que você fizer, vai aparecer. O que ficou certo e o que ficou errado. Exatamente. Você já pegou, hein, num pincel, numa tinta de aquarela pra você tentar? Nós, né, que não somos profissionais, é complicadíssimo. Porque você põe muita água, o negócio ensopa, fica sem graça. Se você não põe água, vira uma pintura que não é aquarela. Não é verdade? Tem que ter a medida certinha. Tem que saber molhar o pincel. E eu acho que é aí que tá a graça. Aí que tá a graça, porque você tem que imaginar a dança do pigmento. Você vai pôr água e pigmento, eu pinto na vertical, num cavalete. Então, eu tenho que ver até onde essa água vai escorrer com o pigmento, pra dança do pigmento fazer os contornos pra mim, do que eu quero fazer. Ou seja, você tá pintando ali, você já tá imaginando o que vai acontecer ali na parte de baixo, é isso? Eu tenho que estar controlando a água, o pigmento e a cor, e o tom. Gente, por isso que eu tô falando que não é fácil não, tá? Não é fácil. Você pode começar como uma brincadeira e pode se tornar uma profissional como a Maria Helena, né? Mas você tem que ter muito estudo em cima da técnica. Você considera que essa técnica é uma das mais difíceis, Maria Helena? É, eu considero. Como eu tô com 30 anos ou mais de aquarela, então eu tô aprendendo todo dia ainda. Então, me causam surpresas. Esse é o seu ateliê? Ai, eu não acredito! É uma atulha onde o papai guardava o café, que eu transformei no meu ateliê. Tô emocionada. É meu lugar no mundo. Que lugar maravilhoso! É meu lugar no mundo. É lindo. Quando que... Você sempre trabalhou com aquarela, Maria Helena? Sempre. O que você fez antes? Você tinha outra profissão? Eu fiz outras coisas porque eu estudei num colégio onde existe um curso de artes, o Santa Marcelina, e onde eu fazia pintura em porcelana, escultura, uma série de coisas. Então, eu gosto muito. Que coisa mais linda. O movimento, olha, que a gente consegue dar e as transparências que você lida são de uma delicadeza incrível. Meu Deus do céu! Isso aí, essa aquarela... Eu acho que isso é muito dom, é muito dom. Essa aquarela que passou foi de uma coisa, de um concurso na Casa França Brasil, que você tinha que fazer a obra de arte. Ah, esses aí são do Louvre, desculpe. Foi premiado, foi medalha de bronze no Louvre. Deixa eu ver, mano. Aquelas três, é. Que show! Passando meio rápido. É. Aí é meu ateliê. Isso. Meu Deus, que gostoso, né? Trabalhar assim. Que paz, que sossego na alma. Não, é uma tranquilidade. Você é privilegiada demais, Marilena. É uma tranquilidade. Sou mesmo. Olha, parabéns. Parabéns. E quanto tempo, por exemplo, essas rosas que eu tô vendo você pintar, e quanto tempo leva pra pintar uma aquarela dessa? Olha, tem isso? Já disseram pra eu falar que são 30 anos, todo tempo, de aprendizado. Tá certa, tá certa. Eu posso fazer, eu tenho que fazer rápido aqui em Rio Preto, por causa da umidade relativa do ar. É mesmo? É, porque seca imediatamente. Secou, se você começar a mexer, você vai borrar. Lá você trabalha com ar-condicionado ou não pode? Eu trabalho com ar-condicionado, mas eu não fico direto no ar. Eu fico numa sala embaixo, mais pra baixo. Só mais climatizadinha. É, mais climatizadinha. Sensacional. Pra não poder... Daqui a pouco eu volto pra gente continuar o bate-papo, porque daí eu quero que você me mostre tudo. O material. Tudo que é profissional. Tudo que a gente de casa pode comprar pra começar e tudo mais. Tá bom? Mas já te dou meus parabéns, porque olha... Muito obrigada. Muito, muito lindo. Muito lindo, né? Muito obrigada. Bom, vamos dar de assunto agora. Já aconteceu com você aí em casa? Você tá dormindo? Aí você acorda, você sai da cama rápido e você diz, ai, travei. Ai, travei. E fica com aquele pescoço travado o dia todo. Aí, por onde você passa, todo mundo fala, nossa, tá com torcicolo. Aí você fala, tô... Né? 25 pessoas por dia perguntam se você tá com torcicolo. Ou então, você vai fazer um exercício físico e é a mesma coisa. Travou. Não é verdade? Às vezes você vai olhar alguma coisa no chão, travou. Será que isso é coisa da idade? Se a Aline de Mello falar que é, eu vou brigar com ela. Ela é fisioterapeuta e vai explicar pra gente o que é o torcicolo. Torcicolo, tudo bom, Aline? Tudo bem. Veja bem-vinda ao SBT e você. Gostou das aquarelas? Gente, que coisa mais linda, né? É muito, muito legal. Gente, é aquele local onde ela trabalha, o ateliê... Eu vou começar a frequentar lá. Muito inspirador. A Maria Helena lá, só pra ficar quietinha lá no cantinho. Tem que abrir a visitação, né? Até, eu também acho. E o horário de verão, você curte? Adoro o horário de verão. Ah, eu acho que a gente tinha que lidar. Eu acho que otimiza muito nossas atividades, otimiza muito nossa... Dá mais vontade de fazer as coisas, eu adoro. Eu também gosto. Bom, mas vamos falar do torcicolo, que eu abri o assunto aí, né? Eu dei aqui três exemplos, né? Acordei, travei o pescoço, fiz exercício, travei o pescoço, ou fui fazer uma torção... Já aconteceu comigo de pegar a bolsa no banco de trás do carro. Gente, não indico pra ninguém. Fazer isso aqui, ó. Pra pegar a bolsa lá atrás e... Dá o torcicolo. É muito comum. O que é o torcicolo? Por que ele acontece? O torcicolo, ele... Pra ficar fácil, de fácil entendimento, é uma contração involuntária. Do músculo do nosso pescoço. Muito comum, infelizmente, né? E cada vez tem se tornado mais comum e às vezes as pessoas nem associam que é um torcicolo. Porque o torcicolo, ele tem vários graus. Ele tem o grau... Ele pode ser pequeno, pode ser médio e pode ser daqueles que tem que ir pro hospital... Nossa! Tomar um medicamento pra poder relaxar a musculatura. Porque quando trava, realmente trava o movimento e você não consegue trabalhar, pode estar associada à dor de cabeça. Isso que eu ia falar. Começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor nas costas, né? Dor nas costas, às vezes irradia pro rosto também, aí dá aquela dor facial, irritação. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue falar, se movimentar. E você falou que é uma contração involuntária. Involuntária. Mas quando a gente dorme errado, a gente não tá causando isso? Então... Ou mesmo assim... É uma contração involuntária a uma resposta a um estímulo incorreto. Tá. Ou... Ela não vem do nada, então? Não vem do nada. Certo. Geralmente, está associado à noite de sono, né? A má postura durante o sono. Tá. Dormir de barriga pra baixo, usar um travesseiro ou muito alto ou muito baixo, onde a cervical ou fica muito dobrada ou fica muito solta. Tem que ser um travesseiro na altura ideal, que preenche esse espaço. Ou em movimentos bruscos, como aconteceu com você. Às vezes, na correria do dia, vá abaixo de qualquer jeito pra pegar alguma coisa. Pega um objeto muito pesado. E é coisa de quem tem mais idade? Não, não. Não é coisa... Não é coisa de quem tem mais idade. Pelo menos isso eu tô livre, então. Inclusive, tem um tipo de torcicolo, que é o torcicolo congênito, né? Onde as crianças nascem com torcicolo. Ah, você tá brincando. Não sei se vocês já viram. Quando o bebê nasce, ele já nasce com o pescocinho travado. É. Sem mobilidade. Verdade. Isso acontece na hora, no momento do parto. Às vezes, por algum movimento, tensiona a musculatura e aí depois tem como tratar, né? Retornar. Mas ele dá aquela travadinha. Mas dá. Olha lá. Então, de um bebê que está nascendo. Será que bichinho também tem? Deve ter, né? Bichos também tem. Também podem? Tem torcicolo. Qualquer idade. Todo mundo tá aí pra... Principalmente agora que a gente usa muito smartphone. Criança, adolescente, demais. Esses dias meu filho comprou aquele apoio de cabeça, né? Pra viagem. Sim. E aí, eu coloquei em casa pra mexer no celular. Daí eu deitei na cama, coloquei ele, né? Gente, mas ajudou tanto. Eu achei que relaxou tanto. Ajuda a relaxar. Porque a gente ficava muito mais torta. E com ele, dá um apoio na cabeça muito mais gostoso, né? Aqueles de colocar aqui assim. Sim. Pode ser uma ajuda. Uma ajuda. Porque se falar de sair do celular, ninguém vai sair mesmo, né? Pode ser. O ideal, nosso corpo ele trabalha em cadeias, né? O ideal é que a gente realize sempre alguma atividade física. Sempre alongamento e fortalecimento, nunca só um ou só o outro, que às vezes as pessoas acham que ou tem que fortalecer e se alongar vai atrapalhar, ou tem que alongar e se fortalecer vai atrapalhar. Sim, sim. Para fortalecer tudo. Para fortalecer tudo. Porque o ideal é que fortaleça essa região. Se está tendo episódio muito recorrente de torcicolo, já pode ficar meio, né? De olho. Muita dor de cabeça, muita dor, tensão nos ombros. Às vezes não dói exatamente no pescoço. Às vezes vai irradiar para os ombros. Às vezes irradia para o braço inteiro. Num caso mais grave, de um torcicolo mais grave, que pode estar associado a outros problemas na cervical, pode dar formigamento no braço, diminuição da força muscular. Então a gente... Não é um negocinho assim que, sabe? Então se aconteceu com várias, várias vezes de forma muito recorrente, procure um profissional para a gente avaliar, para saber se tem alguma coisa na coluna e a musculatura já vai estar frágil, com certeza. E daqui a pouco a gente vai falar do que a gente tem que fazer quando a gente está com a torcicolo aí também. E quero conversar contigo sobre o peso da mochila das crianças, né? Começo de ano está aí, né? E as mochilas também. Infelizmente elas são pesadíssimas. Já volto. Combinado? Ok. E agora vamos lá, vamos? Arrasta o sofá para lá, arrasta a mesinha para lá, chama as crianças, todo mundo para a sala, porque é sexta-feira no SBT e você. E tem música boa. Está aqui Danilo Cuiabano, cantor junto com o Fábio. Tudo bem com vocês? Olá, como vai? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada, viu? É que enfim, nossa agenda bateu aí, deu certo, né? Finalmente. Aí é bom demais. Mas é daqui mesmo, Danilo? Não, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Aliás, nós dois, né? Cuiabano. O Fábio veio depois de mim. Né, gente? Isso. Não é só sobrenome, não. Não é não. Não, Cuiabano. Aliás, é um apelido, né? Quando eu cheguei em Rio Preto, ninguém me chamava pelo nome, só de Cuiabano. Só de Cuiabano. Aí ficou Danilo Cuiabano. Pegou. Pegou. Pegou e ficou legal. Gostei. Muito bom, muito bom. Então seja muito bem-vindo ao SBT e você. Obrigado. Muito bem-vindo ao Rio Preto. Opa. E fique à vontade para alegrar o nosso primeiro bloco do SBT e você. Vamos lá. O que vai ser? Vamos fazer uma música que eu estou relançando ela em breve, uma composição minha. E... Bom, vamos cantar. Vamos mostrar a pula. Bora! Danilo Cuiabano ao vivo! Nós prefere ir para a fazenda do que ir para a balada. Nós não usa permutinha, é só carça pensada. É só pudina no pé, tem chapéu de amarga. Nós mete pinga no peito e avança as cuiabraba. O estilo do caipiroso que eu vou me fazer. O melhor é ser caipira, eu sou caipira. Até morrer. Tem gente por aí que não gosta de viola. Para eles deixo a poeira do solado da minha bota. Meio dia e 49, nessa sexta-feira você está aqui com a gente, junto com o SBT e você. E eu já recebi muitos beijinhos aqui hoje no nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhada aqui para quem que eu vou dar um beijo? Jaqueline dos Santos, General Salgado. Boa tarde, eu amo o programa, assisto todos os dias. Eu queria que você mandasse um beijo para a minha mãe Juliana e para o meu padrasto Fernando. O Ademilton e o bebezinho Samuel. Olha ele aí. Ah lá, o Samuel. Oi, vidão, hein, Samuel? Olha que delícia, gente. Brincando à vontade com a balança. Um beijo para vocês, para toda a família aí, tá bom? Um beijo grande. Obrigada pela audiência. Vanessa Moreira, Buritama. Muito bom este programa. Ligada no SBT e você. Um abraço a vocês. Beijos. Um beijo, Vanessa. Obrigada. Beijão para você também. Tem mais. Tem mais recadinho. Pode mandar. Pode mandar. É a Valdirene Kiu. Lucélia. Mira, por favor, manda um beijo para mim. Amanhã é meu aniversário. Adoro o seu programa. Parabéns, Val. Parabéns, felicidades para você. Um feliz aniversário. Obrigada por estar ligadinha aqui com a gente, tá bom? Camila de Souza. Arassatubal, o cabelão da Camila? Uau. Oi, Mira. Manda beijo para minha filha. O nome dela é Vitória. Ela é muito sua fã. Amamos você e o programa. Um beijo, então, para a Camila e para a Vitória também. Aê, Vitória. Que honra minha ter você como minha fã. Linda. E mais um. Pode rodar. Acabou. Não tem mais um? Então, pode continuar mandando aí os seus beijinhos para a gente. Pode mandar também qualquer pergunta que você tiver sobre torcicolo, sobre mochila das crianças, sobre aquarela e pode pedir música também para os meninos aqui. Combinado? Então, tá bom. Vou conversar aqui com a Maria Helena. Curte mais uma vez a respeito da aquarela, né? Tudo bem, né, Maria Helena? A Maria Helena já mostrou, se possível, depois eu quero até repetir os quadros dela, que são sensacionais. Aqueles que você fica parado babando, assim, olhando cada detalhezinho. Bom, mas quem está lá em casa, a Maria Helena, e falou assim, Puxa, eu não sou profissional que nem ela, quem sabe um dia, mas eu queria começar, eu queria sentir tudo isso que ela falou. Por onde começa? Começa, o ideal seria começar fazendo um curso de aquarela. Mas eu fui autodidata no começo, em pequena, e ajuda muito sempre, porque você já aprende a controlar os elementos da aquarela. Naquele erro e acerto, erro e acerto. Isso, é, é. Você vai sentindo as dificuldades, pelo menos, para depois aprender como facilitar a tua vida. Perfeito. Que papel que eles têm que comprar? Então, o papel é muito importante, porque como é água, se você puser um papel muito fino... Ah, uma folha dessa aqui vai dar colinha aqui, ó. Não, não serve. Não pode, vai pegar um sulfite. Não serve. Aqui tem, exatamente, não, não vai pegar um sulfite também, que não adianta. Também não. Tem que ser pelo menos um papel de desenho. Eu uso, pelo menos, uma gramatura de 300 gramas, mas para começar não precisa. Ó, gente. Olha, essa aqui de 200 gramas serve. Um papel mais grossinho. É, um papel mais grossinho para aguentar, porque senão, por favor, for passando a água, ele vai ondulando. E aí fica impossível pintar. Então, sem um papel melhorzinho, mas... Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir, vai escorrer a água, vai chupar demais, chupar de menos. Não, vai apanhar muito e não vai para lado nenhum. Tá. Qual que é esse outro que você tem aí? Então, não, esse aqui é o... Ah, não, esse aqui é só ele. É, por acaso, é um Fabriano. Tá. Mas eu não uso esse. Eu uso um francês chamado Monval. Uhum. Da Cançon. Tá. O quê? É um papel caro, mas... Ah, mas você é profissional, você tem que usar tudo do bom e do melhor, né? É, pois eu tenho que usar o melhor. Exatamente, exatamente. Inclusive, aqui agora, olha, essa tinta eu trouxe uma pequenininha, mas é Winsor & Newton. É uma tinta que tem na Holanda. Ah, que gracinha. Tá sujo aqui. Não tá, não. É tão bonito, né? As paletinhas. É uma tinta que tem na Holanda e tem na Inglaterra. Agora, é uma tinta muito cara, é para profissional. Tá, e essa aqui você também usa pouquinho. Uso, é, você usa pouco, não precisa muito, se a aquarela for grande, você vai usar muito mais, né? Que legal, hein? E tem a Kottmann também, que é mais barato que é. Aqueles joguinhos que vende, como eu falei, infantis, para começar. Também, mesma coisa. Ele faz um efeito bom? Faz, faz. Se tiver um papel que aguente, pode ser no papel. Pelo jeito, eu tô percebendo que o papel chega a ser mais importante do que a tinta, em alguns casos. É, matéria-prima, sim. O problema é que a tinta, que não é boa, desbota na aquarela. E a aquarela com tinta boa dura 400 anos. O quê? É? Tá brincando. Olha, eu vou mostrar uma coisa aqui, que é o pigmento da Índia que eles usavam. Põe aqui na minha mão, para a gente mostrar para eles. Vou abrir aqui. Eu vou abrir, não sei se dá para verem. Olha os pigmentos aqui. Vou mostrar para você. Gente, é em pó? É em pó. Olha essa cor aqui. Essa é em pó, é. São as cores... Acredito. É, esse aqui eu não tô conseguindo abrir. São as cores... É, aqui conseguiu. Conseguiu. Pronto, vermelho. Gente, olha... Então, isso aqui é uma peça antiquíssima que eu comprei na Índia. Que coisa mais tinta. É, e eles usavam em pó. Inclusive, antigamente, a aquarela era usada mais para rascunho e considerada uma arte menor. Porque não durava muito. Se encostar o dedo com esse pó? Muito antigamente. Pode, claro, lógico. Meu Deus. Aí vai grudar em você que você vai ficar... 400 anos. Essa é mais antiga que 400. Então, deixa eu passar num lugar aqui. A Winsor & Newton, essa aqui tem 400 anos, essa marca. Gente, nossa. Porque essa marca não. Os ingleses usavam. Não sei se é essa marca. Como é que faz com esse pozinho? Porque pozinho eu nunca vi. Dilui na água. Dilui o pozinho na água. Dilui na água e faz a mesma coisa. Gente, olha só. É o pigmento. É o pigmento da tinta. O pigmento pode ser em pó, pode ser assim, em tabletes. Em tabletes. E pode ser em tubos. O que eu uso é esse aqui da Winsor & Newton. Tá, esse daqui é aquele que você põe um pouquinho. Isso. E põe... Vai misturando a água. Você vai diluindo conforme o tom que você quer. Gente, muito legal. E você vai misturando conforme as suas cores. Quando você tá pintando lá, Marielena, na tua posição, você presta atenção como é que tá o seu pescoço? A sua postura? Eu sento. Ou às vezes você fala, ah, meu Deus, sentei errado. Eu sento numa bola, porque aí eu tenho que manter uma postura boa. Aquelas tipo de pilates? Isso. Só que outro dia eu esqueci que eu tava na bola e eu fui pra trás pra ver. como é que tava aparecendo a minha aquarela. Não tinha encosto. Já virou estrago. Eu levei cavalete, água, tinta, tudo em cima de mim. Mas é muito bom, porque agora eu tô atenta, né? Não dou mais bobeira. Muito bem. O que você falou, produção? Tem WhatsApp agora? Pode pôr, pode pôr. Vamos ver. É o Jairo Fonseca, de Votuporanga. Oi, Miri, eu assisto sempre o programa. Olha os quadros que eu pintei. Olha lá, ele mandou foto do quadro. Vamos ver. Olha lá, Jairo. Ah, olha que graça. Parabéns, Jairo. Muito bom. Tá aprovado, Marilena? É aquarela? É aquarela? É aquarela. Ah, tá. É que tá pequenininha a foto, a gente não consegue ver. Muito bom, Jairo. Valeu. Olha aí, tá vendo? Continue. Continue, continue, porque você tem talento. Somos poucos aquarelistas. Não somos muitos. Muito bem. Eu não vou poder te ajudar nessa vida. Só no teu filho. Só no meu filho, quem sabe? Melhor, mais novinho, mais espiritualizado. Já volto, tá? Deixa eu falar de novo com a Aline aqui, que a gente tá combinando um jeito de não ter mais torcicolo nessa vida, sabe? Porque tá um pouco difícil o negócio. Comigo acontece direto. E você sabe o que eu percebo? Vocês têm a ver, Aline, daí você me fala. Quando eu tô nervosa. Sim. Quando eu tô tensa. Quando eu tô naquela correria louca pra chegar não sei aonde, e aí parece que alguma coisa fala, mira. Segura. É. Segura. Como é que é que você falou pra mim ontem, Rodrigo? Virado no quê? Virado no arreio. Que esse eu aprendi ontem. Os meninos devem conhecer aqui, ó. Conhece? Fala online também, virado no arreio? Ah, falou. Vamos falar. Ah, que significa que você tá nervoso, tá virado no arreio. Sim. O dia que eu tô assim, trava o pescoço. É comum mesmo. Tem muito a ver. A parte emocional tem total ligação com a nossa condição muscular. Principalmente nessa região, né? Sim. Que toda chateação, tudo que a gente passa, todas as experiências positivas e negativas do dia, a gente carrega nos ombros. É o peso, né? O peso nos ombros, né? Parece que carrega o mundo nas costas, não tem aquele ditado? Isso. Isso realmente acontece. Olha. Até nos... Durante as aulas, eu falo com os meus alunos, relaxa os ombros, concentra a contração aonde precisa. E vamos deixar essa tensão, porque a gente é tendencioso a tensionar aqui mesmo. E essa tensão é cumulativa. E com os dias, né? Tensiona um pouquinho, tensiona mais um pouquinho. E aí você vai fazer um movimento simples, às vezes, na sua casa. Aham, é. Você pegar um copo, pegar o bichinho no colo, uma criança. A musculatura tensiona. Dirigir também, acontece muito de episódio de torcicolo, dirigindo. É um lugar que a gente presta mais atenção ou essa contratura, com outro nome, ela pode acontecer em outro músculo do corpo? Ou acontece aqui, porque é aqui que a gente acumula mesmo as tensões? Não, pode acontecer em outros locais. Só que com essa nossa articulação do pescoço, ela é muito móvel. Então, quando acontece essa contratura, é como se fosse uma câimbra. Tá. E a gente sente logo, porque... É uma parte muito móvel. Então, como travou, e aí você não consegue movimentar, aí é onde a gente vai dar atenção, né? Entendi. E tem perguntinha. É isso, produção? Pode colocar no ar. Qual a altura ideal do travesseiro para dormir? É a pergunta do Everton Messias de Mirassol. Oi, Everton. Tudo bom, querido? Um beijo grande para você. O Everton está sempre participando aí com a gente. Como que a gente sabe a altura do travesseiro? Nem muito alto, nem muito baixo. Ele tem que fazer essa... Só para encher esse espaço. Pronto. Tem que encaixar aqui. Encaixar aqui. Quando você deitar o pescoço, ele tem que ficar alinhado com o restante da coluna. O nosso pescoço, ele também faz parte da coluna. Tá. Então, tem que ficar alinhado. Ele não pode ficar nem muito acima e nem muito abaixo. Um travesseiro muito alto vai deixar o pescoço muito dobrado para cima, né? E um travesseiro muito daqueles bem fininhos ou sem travesseiro, tensiona muito para baixo. Perfeito. E aí a musculatura, ela vai, com certeza, você vai ter torcicolo. Com certeza. Depois que eu cheguei nos 30, eu comecei a dormir com mais um travesseiro de apoio, sabe? Eu abraço ele, eu ponho ele no meio do joelho. Às vezes eu apoio aqui o rolo, o maxilar. Onde está faltando, eu encaixo com ele. Mais pergunta, agora é do Marcelo Lacerda, aqui de Rio Preto. Um beijo, Marcelo. Obrigada. Existe alguma atividade ou exercício que ajuda na prevenção do torcicolo? Boa pergunta, hein? E aí? Existe. Pilates. Pilates. É a atividade que eu indico para todo mundo, porque é o equilíbrio entre alongamento e fortalecimento, como eu havia falado. É o Pilates. As outras atividades vão ajudar? Vão. Se bem orientadas, também ajudam. Toda atividade ajuda. Mas o Pilates une o alongamento e o fortalecimento na dose ideal. E muitas vezes acontece bem isso, né? Porque você está fazendo um outro tipo de exercício, pegando um peso, por exemplo. Você está prestando atenção naquele peso e não está prestando atenção aqui. Exatamente. Às vezes você vê na academia, muita gente está assim, ó, né? Compensa muito. Porque você acha que se você fizer isso, você vai conseguir ter mais força, né? E depois, quando você relaxa, você fala, nossa, por que eu estava tão tenso assim, né? Isso acontece muito na realização de abdominais, por exemplo. Verdade. Você começa a fazer abdominal e fala, ah, não, vou parar, está doendo muito meu pescoço, ou está doendo muito minha lombar. Porque não está usando a força abdominal, está usando a força do pescoço e acaba tensionando e gerando um torcicolo. Muito bem. A gente já continuou o bate-papo, porque agora tem um recadinho da Natofibras para você. Presta atenção. Você aí de casa que gosta de se cuidar, namorar e aproveitar o melhor da vida, você precisa conhecer Natofibras Grand Senior, o potente estimulante sexual. Ele vai mandar embora o cansaço, aumentar sua disposição e te deixar seguro para se relacionar a hora que quiser, sem medo. Com o Grand Senior, você volta a sorrir, se amar e ser feliz. Sinta-se saudável e potente novamente. Grand Senior é um suplemento com vitaminas, sais minerais e possui a maca peruana, um vasodilatador poderoso estimulante sexual, que aumenta a libido, a energia e a disposição. Com apenas dois comprimidos por dia, logo após o café da manhã, Grand Senior traz a sua autoestima de volta a reduzir no seu cansaço físico e mental. Com o Grand Senior, você voltará a ter a vida a dois, como você sempre quis. Adquira já o seu. Acesse o site natofibras.com.br ou pelo telefone 0800 940 5678. A compra só pode ser feita pelo telefone ou site, sem atravessadores ou falsificações. Volte a sorrir, volte a se amar, volte a ser feliz. 0800 940 5678. Grand Senior é mais disposição em prazer. Natofibras, você tem de novo. Muito obrigada, minha linda, pelo recadinho aí. E agora, bora lá? Vamos dançar mais um pouco? Vamos mexer esse esqueleto todo que a sexta-feira chegou? Uma hora e três minutos. Quando dá uma e três, o Danilo Cuiabano começa a tocar, porque ele tá ao vivo aqui, né? Junto com o Fábio. Vamos lá, Danilo, a casa é tua. Bem aos olhos da lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa, ao me ver te beijar, percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão. Abraça o meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Nós não vamos pedir carona, enquanto o sol não chegar. Danilo Cuiabano e o Fábio estão aqui ao vivo hoje no SBT e você. Quero fazer uma pergunta, vocês que fazem show, né? Estão sempre no palco, senta, levanta, senta, levanta. Sempre movimentando os braços, às vezes dançando. Já aconteceu de dar uma... Muito. Principalmente desse lado, onde fica apoiada a corrente. Então, você fica forçando aqui assim? Bastante. Aí tem que ficar se policiando, né? Em questão de postura, principalmente sentada. Aqui que a gente tem mania, fica com a perna solta, outra sentada. Aí você fica com a coluna, com a escoliose ali e apoiado no instrumento ainda. Aí não dá, né? Então, é a receita de como dá errado. Verdade. As gostas doem, né? Nossa, imagino. Tem uma perguntinha aí no ar, é da Maria Vitória de Mirassol. Ela tem 12 anos e quer saber se a bolsa pesada nas costas prejudica a coluna, ou a bolsa, ou a mochila, né? Eu imagino que seja a mochila, ela tem 12 aninhos. Maria Vitória, dá uma olhada nessa matéria que a gente vai te mostrar agora, porque, ó, a gente foi perguntar na porta de uma escola se o peso da mochila prejudica as costas, né? Então, você que tem filho aí, preste atenção na mochila deles direitinho, porque é muito importante sim. Vamos ver. Os cuidados na volta às aulas, em relação às mochilas, realmente é um problema, porque os pais, com muitas opções que eles têm para comprar, sempre fica a dúvida de qual seria a melhor opção, principalmente pela idade, como os filhos estão. E aí, a melhor opção sempre é as alcochoadas, tanto nas alças, quanto por dentro da mochila. Ela sempre um pouco mais comprida do que larga, que isso também vai evitar que os objetos dentro da mochila se movimentem e causem uma sobrecarga. Também, com as duas alças, é sempre melhor, porque ela vai distribuir melhor o peso, evitar as transversais, porque, claro, sempre um ombro vai ficar mais pesado que o outro. Outra dúvida que os pais sempre têm também é em relação à mochila de rodinhas e levar o material nos braços, né? Que os adolescentes, eles gostam bastante, já não querem mais usar as mochilas. Em relação à mochila de rodinhas, o interessante é ver que tipo de ambiente essa criança vai frequentar. Então, se a escola tem escadas, se a escola tem alguns degraus, alguns obstáculos, então a de rodinhas não é indicada. A gente tem que alinhar essa mochila na altura da cintura. Então, o que sobra aqui, ela ainda tem até a mania de levar ela pra frente pra ajustar. Então, o que nós vamos fazer? Manter ela na altura da cintura, só diminuindo a alça um pouquinho. Aqui na mochila de rodinhas, o ideal seria que quando ela está em repouso, ela descanse o braço a 90 graus e na hora de andar carregando a mochila, estica o braço completamente e não superestende o ombro. Tá? Então, essa é a postura ideal. Também, enquanto estiver andando, alternar os dois braços. Andar um pouquinho com o braço direito, outro com o braço esquerdo. A mochila, ela nunca deve ultrapassar mais do que 10% do peso da criança. Então, se uma criança pesa 30 quilos, a mochila não deve pesar mais do que 3 quilos. Alguns colégios já adotaram medidas pra evitar que as crianças e adolescentes carreguem mochilas pesadas. As apostilas, elas são muito densas. Elas são de capa dura, papel cochê e tem aproximadamente 600 páginas. O que já seria um peso bastante significativo pro aluno carregar dentro de uma mochila. Então, pensando em uma alternativa que poupasse o aluno, no sentido de ter que carregar esse material pra casa todo dia, o colégio providenciou dentro das salas de aula dos alunos os lockers, os armários, pra que eles possam deixar essas apostilas na escola e, em casa, eles vão trabalhar com o recurso do material digital. Então, eles têm um aplicativo da escola, um aplicativo do sistema de ensino, em que eles encontram disponíveis todas as apostilas pra eles baixarem virtualmente. Então, eles podem fazer os exercícios virtualmente, eles podem ler o livro-texto virtualmente, de modo que, no próximo dia, quando eles vierem pra escola, o material deles já está alocado nesses lockers. Eles vão acabar levando pra casa os seus estojos, né, os seus, talvez, alguns livros paradidáticos, que eles não podem deixar na escola porque eles vão ter que fazer a leitura em casa, né, algum material extra, né, atividade fora de aula, alguma coisa que eles precisarão, né, pra escola naquele dia, mas nada com um peso significativo. Carregar um sobrepeso pode causar muitos problemas futuros. Pode causar problemas momentâneos, por exemplo, dores nas costas, cansaço, dor de cabeça, alguns problemas também, como distúrbios posturais, escolioses, desvios posturais, a longo prazo também, uma má oclusão da mordida, a gente relaciona também os dentes tortos com a postura, com a sobrecarga, também a longo prazo. Se isso não for tratado, na vida adulta, essa criança pode ter problemas como hérnias de disco, bicos de papagaio, e aí rotações de quadril, rotações de joelho, desgastes, tudo isso pode ser evitado se a gente iniciar esse trabalho durante a infância. Nath, querida, um beijo grande pra você, muito obrigada por ter gravado a matéria, ficou sensacional, adorei as dicas, viu? E eu já vou aproveitar pra continuar aqui com a Lini, porque as crianças, a Nath falou praticamente tudo que a gente pode fazer pra melhorar, e nós adultos que carregamos peso também, mulher que carrega aquela bolsa grande, pesada, homem que carrega notebook na mochila, carteira no bolso, você falou pra mim que também pode causar problema, me explica aí. Sim, pode. Realmente, a gente que é adulto, a gente pratica muitos excessos, né? A gente carrega bolsa muito pesada, os homens carregam carteira muito cheia de papel, de outras coisas, fica aquela carteira gorda, no bolso de trás. E isso realmente pode causar problema. O que a gente tem que fazer é preparar a nossa musculatura pra lidar com essas coisas, que às vezes realmente não tem como a gente deixar de carregar a bolsa. O ideal é alternar os lados também, a gente tem sempre o hábito de usar de um lado só, alternar os lados. Supermercado, divide. A gente tem mania de carregar a bolsa, sacola de supermercado, e o que mais couber no nosso lado dominante. Então o ideal é que a gente divida essa responsabilidade entre os dois lados. A carteira já é problema. E a carteira, porque a carteira fica, quando o homem carrega no bolso de trás, pega numa região que tem um musculozinho, o piriforme, que o nervo ciático passa por dentro dele. Você tá brincando. E aí só o fato daquela carteira estar pressionando aquele músculo, que já, geralmente, homem não malha muito glúteo, né, gente? Não, né, irmã? Não fortalece muito o membro inferior. Mesmo os que fazem musculação hoje, graças a Deus, está mudando. É. Eles fortalecem mais. Mas eles têm uma musculatura pélvica já um pouco mais fraca do que a nossa. Olha! E aí só o fato da pressão... Ficar pressionando ali. Da carteira ali nesse músculo... Carrega santinho, terço... Exatamente. Dinheiro, moeda, pendrive... Aquelas tranqueiras que você nunca vai usar, coisa vencida. Pode comprimir o músculo, pode dar síndrome do piriforme. Uma carteirinha pequenininha, chique, né? Exatamente. Que ainda fica com a coluna. O mínimo possível. Perguntas na tela dos nossos Telespec. O Elton Averzani, de Catanduva. O torcicolo é algo que algumas pessoas têm predisposição? Ou seja, umas pessoas têm mais que as outras? Genética? Sei lá. Predisposição genética, não. Você pode ter predisposição pela sua condição muscular. Uma pessoa que não pratica atividade física, ela vai ter mais predisposição do que uma que pratica. Porque a musculatura dela está mais forte. Mas genética, não. Todo mundo está suscetível. Criança, idoso, mulher... Até quem pratica atividade física também. Às vezes dorme de mau jeito, com travesseiro não muito adequado. Faz algum movimento brusco. Mudança de temperatura brusca também. Pode causar. Está em um lugar muito gelado. E você sai para um... Isso acontece pouco aqui na nossa região, né? Sai em um lugar muito quente, né? Acontece pouco. Ou está na rua, que está muito quente. Entra no ar-condicionado muito gelado. Foi de cara ali, ó. Pode causar também. Minha mãe falava que ficava com a boca torta. Né? Com a boca torta para sempre. Nayara Amaral, de Arassatuba. Mirai, eu durmo com quatro ou cinco travesseiros. Uau, Nayara! Quase durmo sentada. Puxa. Mas quando durmo com o travesseiro baixo, acordo com dores no pescoço. Por quê? Nayara dorme sentada. Quatro ou cinco travesseiros não é para qualquer um. Muito travesseiro, hein, Nayara? O que está acontecendo? É que quando ela tira os quatro ou cinco travesseiros e põe um, só o corpo dela estranha? Exatamente. O ideal é que ela faça a adaptação, né? Diminua para três, depois para dois, depois para um, se estiver na altura ideal já. Mas quatro ou cinco deixa o pescoço dela muito fletido. Tá. E aí realmente ela deve sentir dores nas costas, no pescoço, por conta dessa altura. Não é uma posição ideal para a gente dormir. Pega todos os travesseiros, vai medindo um por um para ver qual é a melhor altura para você, Nayara. E vai ajustando. E vai ajustando certinho aí, né? Muito bem. Nosso bate-papo acabou aqui. Quero te agradecer. Uma pena, né? Tem muita coisa boa. Mas fica aqui porque vai rolar mais música, vai rolar mais aquarela, você fica com a gente. Combinado? Foi um prazer. Obrigada, obrigada. Foi tudo meu, tá bom? Muito obrigada. E ó, tem saúde capo chegando agora no SBT e você. Pra quem mora em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. No terceiro prêmio, 30 mil. E no quarto prêmio tem duas picapes S10 cabine dupla de uma só vez. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais. Mas o sorteio você acompanha aqui no SBT dia 17 e a realização é do Hospital de Amor. Então corre lá, já pensou? Duas S10 na garagem, assim ó, de gracinha pra você. Vai lá e compra o certificado de contribuição que vai que você dá essa sorte toda aí, não é verdade? Não é, Danilo? Vai que dá sorte. E consegue ganhar uma picape boa, né galera? Picape também é bom, né? É chique. Tá tudo combinando, né não? Tudo combina, combina. Então vamos lá, por favor. Danilo Cuiabano tá ao vivo aqui comigo hoje. E olha, a voz desse cara é sensacional. E você gosta de modão? Curte com a gente. Vamos cantar. Todo santo dia é mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio ou na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora põe um vídeo no YouTube E como de costume sabe o que aconteceu? Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai, e já que entrou na minha vida A leve é toda sua Era aquele beijo de baranda e a lua Deixa eu te contar uma coisa Dia 19 de fevereiro tem uma cidade muito hospitaleira Alegre, pacata, gostosa de viver Que faz aniversário Olha aqui, é Severínia Tá fazendo 105 anos Muito legal E a gente precisa comemorar, né? A programação de aniversário tá muito especial Eu quero que você anote aí Porque você não pode perder Dia 18 tem show na Praça da Matriz Às 21h30, tá? Às 9h30 da noite Com a Mara Maravilha Gente, eu tive com ela lá no SBT Ele é um amor de pessoa Um amor E ó, vocês vão adorar o show dela Não tem que perder de jeito nenhum Na sequência do show Acabou o show da Mara Tem sorteio de super prêmios Do supermercado do Nairi E depois tem mais show Agora com uma dupla que é de Severínia João Paulo e Alexandre E não para por aí não, viu? Dia 19 tem mais atração A partir das 16h até as 20h Com brinquedos infláveis pras crianças E também sorvete e pipoca de graça Então, anotou tudo direitinho? Quem é de Severínia tem muito orgulho dessa terra E quem não é, precisa conhecer E eu aproveito pra mandar um beijo grande Pra todos de lá, tá bom? 1h22min Artista plástica Maria Helena Curte Tá aqui comigo A gente já falou sobre essa delícia Que é a aquarela Ela já mostrou Dá pra pôr depois o copião dela de novo Enquanto a gente fala aqui? Pode colocar, viu? A hora que vocês quiserem Antes, eu quero só mostrar Esse pincel aqui Posso pegar? Pode, claro Você não tem ciúme? Não, não Uau Eu queria um desse pra make Olha Primeira coisa que eu pensei Os pincéis são bonitos em acrílico, né? Bonitos em acrílico Olha que coisa linda, gente Eles são japoneses É Eles são japoneses E não precisa ser de cerda natural Ele pode até ser de uma cerda plástica E eu uso chanfrado assim Eu não uso aquele pincel de ponta De ponta Como normalmente Eu vou virando conforme eu vou precisando E me adequando Você vai usando as pontinhas De repente eu faço uma aquarela inteira com dois pincéis só E não fico mudando e tal Quem vai começar? Como é que ele escolhe esse pincel, Marilena? Ah, eu acho Eu prefiro aconselhar esses chanfrados assim E que tamanhos? E tem uns Olha, esse tamanho é importante Um tamanho pequeno Esse seria o médio E tem um pouco mais Porque Você tem que Na vertical É tanta coisa pra falar Você tem que vir pintando assim Na horizontal E já vai deixando os espaços E programando as figuras que você quer Entendi Então Se for um pincel muito fino Por exemplo Se eu for fazer toda a obra Com esse Você vem E aqui em Rio Preto Seca imediatamente Quando eu voltar Fica uma lista Ou seja Pintar a aquarela em Rio Preto é mais difícil É mais difícil Tem que ser mais valorizado ainda Eu fiz um workshop em Buenos Aires Eu apanhei Porque lá a umidade do ar é 80, 90 E aqui é 15, 18 Sei lá Pouco Olha só, né? Lá eu pintava Quando eu vinha Eu tirava a tinta de cima E Marilena Pensei Desaprendi Não vou poder Pode pôr as imagens de novo dela Porque eu tenho uma pergunta pra falar Quando a gente começa a pintar um quadro Você que é profissional Começou a pintar um quadro ali Você desenha antes esse quadro? Ou é tudo a mão livre? É tudo Tá tudo desenhado dentro da tua cabeça Ali naquela tela Não tem nenhum rascunho antes? Não Não tem Você não desenhou essas flores ali antes? Não, não desenho Mas gente Não Justamente Eu quero que a pétala fique assim Se eu assoprar ela vai mexer Eu quero tudo muito leve Movimento Se eu fizer um traçado por baixo Eu venho com a mão seguindo um traçado Então minha mão não vai ser tão leve Entendi Então eu prefiro fazer sem desenhar Inclusive as baianas Tudo eu faço sem desenho nenhum É aquilo que eu falei Vai fluindo Vai acontecendo É teu Parece um milagre Isso Eu entendo o que você está falando De vez em quando eu olho e falo assim Nossa Essa pincelada não fui eu que fiz Porque é tão espontâneo Aquilo que vai acontecendo Foi muito suor também Isso que eu ia te falar Não é só inspiração Sempre foi assim Quando que você percebeu que você tinha esse dom Que você falou Meu Deus Olha Tá ficando legal esse negócio Acho que eu vou virar profissional Teve isso Aconteceu isso Alguém chegou pra você e valorizou uma obra tua E você percebeu Que o negócio tinha mudado de patamar Porque é muito difícil Ser artista nos dias de hoje Muito difícil Muito difícil Mas difícil não Porque a minha intenção nunca foi ser profissional A minha intenção era Desde pequenininha Eu tinha a paixão pela aquarela E fui pintando De repente Houve um concurso aqui em Rio Preto E eu mandei duas obras E a de Norado Vale se encantou pelas aquarelas Ela não sabia Nem que eram minhas inclusive Porque ela não conhecia minha assinatura Aí eu ganhei a grande medalha de ouro do salão aqui em Rio Preto Então eu fiquei assustada Eu falava não Nossa, tô me sentindo impostora Nesse primeiro lugar aí Mas as coisas vão acontecendo Sabe Você vai trabalhando E vão acontecendo Dedicação Tudo fruto de trabalho Amor De amor Exatamente Técnica de estudo Tem que fazer compaixão De competência Tem que fazer compaixão Foi um prazer te receber aqui hoje Muito obrigada Muito obrigada Valeu mesmo Parabéns mais uma vez Fiquei muito bom Muito obrigada Não tinha ninguém melhor pra ilustrar Aquarela do que você O que eu fiz na colinha Eu nem usei Porque nós mudamos o assunto Totalmente Valeu Obrigada Eu vou relembrar você de Severinha Presta atenção Presta atenção na Tia Mira aqui Tá fazendo aniversário Essa cidade gostosa De viver aqui Não é verdade? 105 anos E a gente precisa comemorar muito Tem shows Que você não pode perder Olha a Mara Maravilha Você vai perder De ver ela ali pertinho Anota Dia 18 Tem show na Praça da Matriz A partir das 9h30 da noite Com a Mara Maravilha Depois tem sorteio de super prêmios Do supermercado Donaire Então quer dizer Você vai ver show Você vai ganhar prêmio Depois você vai curtir mais show Com a dupla que é de Severinha João Paulo e Alexandre Não acabou não Tem também diversão pra criançada Só que no dia 19 Das 16h às 20h Estão brinquedos infláveis E também pipoca e sorvete na faixa Pra elas se divertirem mesmo Tá bom? Então aproveite Anote na sua agenda E vá curtir o aniversário Da sua cidade Tá? Severinha está de parabéns Pelos 105 anos E agora a gente vai encerrando O programa aqui Infelizmente Três minutinhos Pra final de semana Começar a chegar pra mim Não é? Danilo Cuiabano Como é que está a sua agenda de show? Pra mim é segunda-feira hoje Verdade É verdade Olha gente Hoje eu estarei no Frecaneco Aqui em São José do Rio Preto No Partiu Sexta Amanhã lá em Ibirá Capitão Barba Galera de Ibirá aí E vou chamar vocês já Desde agora Pra abril Dia 7 de abril Um grande evento Que teremos aqui No Vila Conte Com o nosso show também Um maior time de artistas Aqui da região Estará com a gente lá E o Hugo Guilherme Que está despontando No Brasil inteiro Vai ser um show sensacional Vai ser uma festa muito boa Quem quiser acompanhar Um pouquinho do nosso trabalho E da nossa agenda Pode adicionar lá no Instagram Nas redes sociais Está lá o Danilo Cuiabano Gico Produções Fama E muita gente boa envolvida Vai ser um evento muito top Em breve Broteco do Cuiabano também Nossa manhã das modas Meu Deus do céu Que delícia Muita coisa boa Muita coisa boa Pra quem Mesma coisa Eu repito Trabalho, dedicação Estudo, profissionalismo Seriedade, humildade Uma frase do Silvio Santos O sucesso é fruto de 10% De inspiração E 90% de transpiração Exatamente Fábio, obrigada por ter vindo Por acompanhar o Danilo Danilo, sucesso pra você Mais ainda Eu que agradeço Vamos lá Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que me mina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não